E aí a coisa hein, olha o tanto. Aqui ó, olha aqui ó. Olha lá ó, de lá, foi até lá. Moça. Será que é uma mulher? De lá ó, sabe lá? Olha a cintura de mulher, tudo de mulher. Moça. Ô moça, se estiver dormindo. Dormindo? Isso aqui no chão, isso aqui no chão, isso aqui no chão, isso aqui é super doença. Desmaiou, será? Será? Se for alguém que já morreu aqui, tá assombrando aqui. Moça. Quem vai lá perto? Eu filme de longe. Só vai lá ver. Vai lá ver primeiro. É digital, mano. Vai. E que digital? Quem é? Tão filmando tudo. Aqui rapaz, os peristas, vai perista ver a marca do seu sapato aí. Moça. Olá. Olha o seguinte, eu vou dar uma olhadinha primeiro ali. Fica aí, fica aí. O que foi? Passarinho. O barulho, você tá pegando rapaz? Passarinho cantando. Passarinho ali rapaz. Calma? É uma mulher mano. Oi. O pé, o pé mano. Senhora, tudo bem com a senhora? O pé tá tudo torto. Tá tudo torto. Moça. Oh, moça. Vai lá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha lá, olha lá. Vai lá, que gringo? Vai, vai. Vai devagarzinho, vai devagarzinho. Moça, cadê um pauzinho, cadê um pauzinho, mano? Cadê um pauzinho, um pauzinho, acha um pauzinho? Moça, moça. Nossa, cara, ela quebrou todo o corpo da mulher, cara. Nossa, até pertença dela. Não, o corpo dela virou um L. Pertença dela, esquerdo, perdoado. Moça, vamos ligar a polícia, vamos ligar a polícia, vamos ligar a polícia. A senhora tem que ligar a polícia. Tá, 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 tá com o celular, hein? Não tô, você lá, foi no carro. Tá lá no carro, vou falar pra eles ligar a polícia. Vai lá buscar. Vamos lá, então, vamos lá. Vai lá, vai lá. Aí eu vou ir lá, eu vou ir lá pra ver se a mulher. Vamos testar pra ver se tá vivo. Ah, mano, eu não vou pôr a mão, não. Ô, que pô, tá a mão, a gente tá gravando tudo. Você põe a mão lá, ué. Grilo, você sabe, Grilo? Testar na garganta aqui, ó. É, é só colocar aqui, velho. Coloca lá. Pra você sentir pulzando. Mas vai devagarzinho. Vai lá devagarzinho. Não, mano, coloca lá, velho. É só colocar aqui, ó. Ó, três dedos pra baixo do bactilar. Deixa eu ver. Três dedos pra baixo do bactilar. Peraí, peraí. Moça. Oi. Moça. Você agarra a minha mão que você vai ver se eu não vim. Aranha ali, mano. Que aranha. Acabou. Não é aranha, não. Pô, vai ficar só digital, irmão. Calma, calma. O que você tá fazendo? Eu vou ir lá, hein. Caramba, biado. Calma, velho. Você é louco, mano. Ela levantou. Vai cair aí. Cadê ela? Ela levantou, mano. Ela tá viva. Que aranha do seu, mano. Tá viva. Moça, tá viva, moça? Um barulho feio da peste. Tá lá. Barulho feio do cão que ela fez, velho. Ah, você vai lá. Não vou nada. Pode ir. Vai lá. Vai, velho, vai. Tá parecido. Mano, esse que é fantasma, esse zumbi, sai aí, velho. Você viu o roncão que ela fez, velho? O gringo. Quem gritou? Os caras trabalhando. Tem uma empresa aqui do lado. Moça. Você tá peidando aí, rapaz? Nossa, meu Deus. Moça. Oi. Não vai não. Ela morreu na mão na mão, cara. Ela tá viva. Ah, ela pegou a cara no chão, mano. Tadinha dela. Tá viva. Vamos chamar o hospital, velho. Ela tá viva sim, mano. Moça. Você vai levar? Moça. Ô, moça. Moça. Tá vindo seu forro, velho. Ah, quem vai pegar? Eu que não vou. Deixa que eu vou, deixa que eu vou. Fica aí atrás, deixa que eu vou. Moça. Ô, moça. Moça. Ô, moça. Moça. Caralho, viado. Amor, vou te ligar pra polícia. Vou te ligar pra polícia, amor. A moça tá com dor, eu acho. Alguma coisa. Liga pra polícia, mano. Liga pra ambulância. Alguma coisa. Ah, e agora? Vamos tirar dali, mano. Vamos tirar dali. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá quebrada, velho. Tá tudo quebrado. Moça, tá com dor. Moça. Moça. Ô, gringo. Ô, grilo. Vai no carro, pega a vela. Sal grosso. Moça, agora, pra ver se é espírito isso aqui. Tem ali. Tem lá no carro, porta da mão. Vai lá, vai ajudar ele. Moça. Ô, moça. Moça. Ah, não dá não, biada. Ela tá gritando demais, velho. Ela tá gritando de dor. Vamos ligar pra polícia logo. Vamos ligar pra polícia. Ela tá gritando. Pega alguma coisa. Pega pano, alguma coisa. Pano. Vamos pegar ela no colo do jeito do carro. Vem rápido, vem rápido. Vem, 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 vem. Oi. Ai, ela tá correndo. Ela correu na soja. Ué. Uma pessoa atropelada, tá muito bem. Ué. Sumiu, cara. Você viu que ela correu? Era ela que correu ali. No meio daquele matinho correndo. Era ela. Aqui não tem nada. Pede, mano. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui, mano. Vamos cair fora daqui, mano. É assombrado isso aí, viado. É assombrado. A mulher sumiu. Como é que a mulher sumiu, Gabriel? Tá louco? A mulher sumiu, sério. Como assim sumiu, gente? Vamos embora, vamos embora. Pera aí. Vamos embora. Virou pó. Como assim virou pó, galera? Não sei, a mulher sumiu. A mulher gritou e ela sumiu. Pera aí, mano. Pelo amor de Deus, gente. Como assim? Não, é sério. A mulher... Será que ela morreu aí? Tá assombrando o local? Não sei. Já morreu um monte de gente aí. Ah, vamos cair fora daqui, mano. Vamos embora, cara. Vamos embora daqui. Vamos embora, pelo amor de Deus, gente. Meu Deus, não sei. Ai, Gabriel, eu vou fora.